O Muzinho pediu muito pra você. Deixa eu tocar aqui? O Muzinho tocava com a gente nos sambas aí. É, porque eu sei, foi isso que eu não perguntei. É, ele tocava com a gente nos sambas que a gente fazia aí na madrugada. Virou um monstro. Virou, virou. Já era, né? Isso agora ganhou a notoriedade nacional, num formato maior. Ele sempre foi um grande artista. Eu amo o Muzinho. E aprendeu muito também nesse contextual que a gente trabalhou. O Muzinho trabalhou na noite, na rua. Sim, eu sei que ele ficava pedindo lá pra tocar. Aprendizado foda. Inclusive, eu já percebi que ele não tem essa ligação com a Muzidade, porque a Muzidade nunca deu muita oportunidade. Mas, porra, cara, eu entendo também, porque devia ter um monte de gente. Eu uma vez queria colocar o Muzinho de puxador da Unísio de Padre Miguel. Para com esse negócio de Unísio de Padre Miguel, que eu já falei que eu tenho ciúme dessa porra. Mas não é isso, cara, porque é ali, cara. Eu prometi que ser ligação geral direta com todo mundo, com todo mundo. A Unísio de Padre Miguel aceita ser a série B da Muzidade? Não, não, peraí, você não está entendendo. Peraí, 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 você precisa entender o seguinte. Chegou um momento, chegou um momento em que as próprias pessoas começaram a fazer a rivalidade. E não existe, sempre foi diferente. Sempre foi diferente. Eu desfilei na Unísio de Padre Miguel, na Rio Branco, porra. Em 1982. Mas é que eles estão perto de subir. Não, sim, mas não tem problema. Não, quero. Não, mas não tem problema. Não tem problema, cara. Não existe isso. Aquilo ali é mais uma força pra Zona Oeste, cara. É mocidade... Vai começar a nascer gente lá que torce pra Unidos. Não, mas já tem. Não quero, quero todo mundo torcendo pra uma mocidade. Não, para, para. Sou egoísta. Para, para. Desculpa, Unidos. O Boi Vermelho tem isso. O meu pai desfilou lá também, sabia? Tudo bem. O Nísio de Padre Miguel foi vermelho? Mas eles... Mas assim, o Nísio de Padre Miguel, o Nísio de Bangu, é tudo ali, cara. Eu torço contra o Nísio de Padre Miguel. Não, não para de contar histórias. É verdade, eu torço contra. Todo ano, no acesso, eu dou aquela secadinha nas notas, falo, não quero que souber. Mas você não gosta lá do Bangu? Eu gosto do Bangu também. Se você gosta do Bangu, gosta da mocidade, fala, então é por isso. Porque vai ser, vai dividir lá. Não vai dividir nada. Entendeu? Não vai dividir nada. A Tijuca tem várias escolas, a gente não divide porra nenhuma. Divide sim. Divide nada. Seguém é salgueira, é salgueira, não é Tijuca, caralho. Não, então, então. Mas eu não quero que ninguém seja unido de Padre Miguel. Eu quero que todo mundo seja mocidade. Hum, chato. Eu adoro quando a pessoa... Você quer garoto teimoso, né? A pessoa nasceu na Zona Oeste. Ah, eu sou de Bangu, eu sou de Campo Grande, eu nem pergunto, eu já falo. É mocidade, né? A pessoa soa, aí vai vir outra ali, eu vou ter que perguntar? A pessoa não pode para a Vila Kennedy perguntar isso, porque a Vila Kennedy não é dali. A Vila Kennedy é realocado. A Vila Kennedy é o pessoal lá do esqueleto, que foi morar lá em cima. Então, a maioria do pessoal da Vila Kennedy é as escolas de São Malagro de Baixo. É Mangueira, é Salgueira, é Vila. É, porque eles são realocados. Rio de Janeiro tem umas mudanças, né? Por exemplo, na Barra da Tijuca. Quem mora na Barra da Tijuca? Foi o John Kennedy que fez, né? A Vila Kennedy, a Vila Aliança. A Barra da Tijuca. E é pessoal realocado. A Barra e o Recreio, se você for analisar bem, nada mais é do que uma parte que saiu de Campo Grande e Bangu, né? Todo mundo mora aqui. É, Jacaré Paguá também. Todo mundo mora aqui, né? É, pô. Cada 10 que eu pergunto, de onde você veio? 5 é Campo Grande e Bangu. O meu filho nasceu na Barra. Ele é da Barra, tá, Diona? O John é da Barra da Tijuca, nasceu na Barra. O John é da Barra da Tijuca. O learning é da Barra da Tijuca. O John é da Barra. O olhar também tem uma boa vontade, não é dae. O匹 financeiro é a Barra da Tijuca. É, é? O que você vai?